E aí galera, esse aqui é um Toyota Prius 2018 e acabamos de colocar aqui o envelopamento de teto, olha como ficou show! Colocamos aqui o envelopamento nas colunas, que vai aqui de ponta a ponta até atrás aqui, muito legal, emendando com essa parte aqui que já é original preto Black Piano e fizemos essa parte aqui do teto, anteninha mantemos na cor, mas também é possível deixar ela Black e fizemos aqui o teto, muito legal, um acabamento aqui 100%, colocamos o adesivo aqui da marca Altac, que tem um alto grilho, dá um destaque muito show! Legal para entender! E também colocamos aqui embaixo, aqui na saia, ele pediu para colocar só nesse detalhezinho aqui da saia, colocamos também e na parte frontal aqui ó, e aqui na frente ó, colocamos também só no bigodinho aqui ó, na frente aqui ó, para dar um destaque, só no bigodinho aqui, o Black também, também adesivo, ficou muito legal! Eu não sei se todos os Toyota Prius vem com LED, mas ficou muito legal esse aqui com LED também, não sei se ele veio de fábrica, mas se não veio a gente tem lâmpada para ele aqui, ficou bem legal! Película Filme G20, que é a mais colocada e aqui dentro, colocamos o desbloqueio do multimídia, que esse multimídia queria, se você colocar alguma coisa na entrada USB dele, ou quiser reproduzir alguma coisa em movimento no DVD dele, ele breca, ele bloqueia, então colocamos o desbloqueio e aí quando o carro está em movimento, pode estar leitor de DVD aqui que ele mantém a imagem aqui em movimento, tanto do DVD, quanto do espelhamento e também colocamos um módulo de espelhamento para espelhar o celular e mostrar YouTube, Waze, várias coisas aí que você pode espelhar do seu celular, beleza? E também demonstrar o módulo de subida, que esse carro aqui, ele, também colocamos um módulo que quando você aperta aqui o controle original, ele rebate os retrovisores e sobe os quatro vidros muito show de bola! Tudo plug in play, tudo no sistema original, sem precisar fazer qualquer tipo de adaptação beleza galera? Então nesse Toyota Prius 2018 fizemos esse serviço, essas lanternas aqui futuristas é muito lindo esse carro! Então equipamos com esses acessórios, mas temos vários itens, temos também os frisos os laterais, temos soleiras das portas, se quiser também, deixa eu destravar aqui, soleira das portas que ele não quis colocar hoje, pedaleiras, descanso de pé, engate e vários outros itens beleza galera? Vou finalizar o vídeo, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja Galera, agradeço muito por assistindo o nosso vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Valeu! Tchau!